E tem um novo, inclusive, que é da Yuga Labs, que estão falando que pode ter potencial. E teve um teste recentemente que a gente não falou, que foi na semana passada, então a notícia da semana passada, mas foi um teste bem sucedido e pode ser um jogo também que deve ganhar atração, né? Isso, esse aí é a coleção de metaverso da Yuga Labs, que chama o Other Deeds, que são os mundos deles. Eu esqueci o nome da empresa que está fazendo toda a programação e desenvolvimento do mundo virtual em si, mas eles fizeram um teste, lógico, num mundo não desenvolvido, era um mundo todo branco, mas eles colocaram milhares de pessoas rodando num ambiente em que todo mundo conseguia ver tudo em 60 quadros, né? Que é o que consideram ok para um jogo rodar. E, cara, o que eu achei mais legal, assim, é que eles implementaram um sistema de voz em que todo mundo consegue falar, só que o áudio que você escuta entre as pessoas é determinado pela distância que você está entre elas. Então, tipo, a gente está num mundo com milhares de pessoas, todo mundo falando ao mesmo tempo, só que eu não vou estar ouvindo o que o cara que está a um quilômetro de mim está falando, mas vou estar ouvindo você diretamente. Eles estudaram, hein? Maneiro, isso é maneiro, cara. Agora você imagina as implicações que isso teria, que ok, vai ser um jogo com personagens macacos, só que bota isso implicado num metaverso, numa reunião... Vão ser só uns Bored Apes ali dentro? É, teoricamente sim, mas como eles compraram várias outras coleções... Provavelmente ele vai incorporar ali dentro. É, vão tentar englobar tudo, acho eu, né? Mas aí você começa a extrapolar, cara. Isso aí, para um futuro, para um... Pô, tipo a Genial, que tem escritório em vários lugares, né? Tem na gringa, aqui, no Rio. Você conseguiria fazer uma reunião virtual na qual você não ia estar também preso a um microfone, mas que a distância com a pessoa que você está falando também já influencia no como ela vai te ouvir. Eu acho isso muito... Você cria uma experiência praticamente... Muito mais imersiva. É, muito mais imersiva. E eu acho que isso vai ficar muito louco quando realmente as pessoas, para entrar nesse ambiente, começarem a usar óculos de realidade virtual. E, eventualmente, outros equipamentos que também vão ser criados com essa funcionalidade. Mas aí Mas aí Obrigado.